Opa, tudo certo? Chegamos a quarta-feira, 25 de outubro de 2023 e no ar o análise de notícias internacionais. O assunto de hoje, curioso, olha o tema. Argentina. Você vai falar, bom, não é Argentina? Vitória, você falou Argentina. Não, Argentina. Por que a Argentina desbancou o Brasil e virou a queridinha da China na América Latina? Sabia dessa? Eu te conto. Ao fim de sua viagem à China no mês de junho, Sérgio Massa, ministro da economia argentino de Alberto Fernandes e que disputou a eleição para a presidência, brincou que o seu país deveria ser rebatizado, do, acredite você, de Argentina. Acredite. Abre aspas. Vamos fundar a República da Argentina, fecha aspas, disse Massa Jornalistas em Pequim após receber a promessa de uma nova rodada de investimentos bilionários no país. Mas, como diz o ditado, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Os números não mentem. Os laços entre Argentina e China se estreitaram significativamente a ponto de o país vizinho, a Argentina, ter desbancado o Brasil como principal destino de investimentos chineses na América Latina no ano passado. Em 2022, segundo o estudo do Conselho Empresarial Brasil-China, investimentos chineses no Brasil 2022, tecnologia e transação energética com montante destinado por Pequim à Argentina, somou 1 bilhão 340 milhões de dólares contra 1 bilhão e 300 milhões de dólares recebidos pelos brasileiros. Mais recentemente, após um lobby chinês, a Argentina foi anunciada como um dos seis países que vai passar a integrar os BRICS a partir de 2024, grupo formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, os outros países que somarão os BRICS junto com a Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. E desde o ano passado, a Argentina faz parte da chamada Nova Rota da Seda, projeto desenvolvimentista chinês. Foi a primeira grande economia da América Latina a aderir à iniciativa. Bom, com relação a isso, o que fica claro para mim é o seguinte, nós tivemos comitiva do Lula, partindo inclusive com o João Pedro Stedley do MST para a China. Lembra? Avião lotado, uma festa com o nosso dinheiro, lembra disso? Pois é. O que mostra que, independentemente de todo o trabalho, de toda ação, de toda... A China não é fiel a nada nem ninguém. A China só pensa nela. A China não tem, olha, o Brasil é parceiro e vamos privilegiar, vamos fazer, fortalecer a parceria. Desculpa, a China não está nem aí. A China não está nem aí. Aliás, é característica de comunista não ser leal, muito menos fiel. Eles são simplesmente aqueles que se unem para um projeto. Mesmo que durante a execução, né, o cumprimento desse objetivo, mesmo que tudo aconteça, brigas, desentendimentos, desavenças, eles se unem por um objetivo. Mas lealdade e fidelidade não baliza a relação de comunista. a traição? Sim. Né? Diante disso, eu pergunto para você, o que nós acompanhamos dessa chegada da Argentina aos BRICS, junto com a Arábia Saudita? Arábia, que estava em negociações avançadas com Israel, provocado pelo Irã, Hamas Agil, para azedar essa relação. Junto o Egito, fronteira fechada para os palestinos. Emirados Árabes Unidos, Etiópia, enfim, veja com quem o Brasil está decidindo andar. Nós estamos, eu estou dizendo isso, aliás, dias atrás, há uma semana teve um disparo de uma general do Exército Norte-Americano que disse que o Brasil corria risco resbolar por aqui, tem também células do Hamas, que o Brasil corre risco. Eu estou dizendo isso já faz algum tempo. As decisões diplomáticas tomadas por Lula, Celso Amorim, essa turma aí, está levando o Brasil para um abismo diplomático. Eu não sei como será corrigir essa rota, porque nós estamos caminhando para um precipício. Nós estamos recebendo navios do Irã, achando que está tudo bem, fazendo festa dentro do navio, inclusive. Nós recebemos aqui, ministro das Relações Exteriores da Rússia, o cara de sapatênis e calça jeans, amigo. Desprezando a diplomacia e a estética do cargo que ocupa e mostrando o seguinte, Brasil, fica no seu lugar aí que eu sou da Rússia. Foi isso que ele quis mostrar chegando aqui de sapatênis, amigo. Aí ele sai daqui, vai para Nicarágua, Cuba, Venezuela, mostrando que só visitou países comunistas, dos ditadores e, entre eles, o Brasil. Nós estamos andando com essa turma. Isso pode dar certo? Num mundo que vai se dividir inevitavelmente, em função do que a gente assiste agora, no conflito Israel-Ramas, Mas, de que lado nós vamos estar do Irã? Qual é a relação que nós temos com o Irã? É desse lado que a gente quer ficar? Ou, do lado da China, que transforma a Argentina no seu maior parceiro comercial? Deixa eu só lembrar uma coisa. A Argentina tem 46 milhões de habitantes. O Brasil tem 203 milhões. Mas, investir mais na Argentina do que no Brasil, em valores, não proporcionalmente ou de maneira equivalente, já mostra que a China não está nem aí para a gente. E o Lula fica lambendo essa turma. Tem que ter apoio? Tem que ter parceria comercial? Tem. Eu concordo. Não tenha dúvida. Mas, colocar todas as fichas na China, Irã, Rússia, meu Deus, para onde nós vamos? Bom, deixa eu te dar uma dica. O vídeo de hoje é importante, porque Daniel Toledo faz um alerta sobre o Instagram do Daniel Toledo, advogados e associados, aliás, do escritório também, do Daniel na condição de advogado. O Instagram foi clonado por um ex-serionatário e o Daniel faz um alerta para você que segue o perfil do Daniel Toledo no Instagram. É a dica de hoje, vale a pena conferir. O Análise volta amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá. E aí o Análise volta amanhã. E aí o Análise volta amanhã.